Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos esclarecer algumas siglas e convenções utilizadas nos diagramas e circuitos eletrônicos. Você já ouviu falar certamente em VCC, VDD, VEE, VSS, por aí vai, né? Mas muitas vezes a gente confunde para saber o que que é isso, né? Normalmente sabemos que é alguma coisa relativa à alimentação dos circuitos, mas o que são cada uma dessas siglas e qual a origem delas? Vamos comentar e tentar destrinchar aqui de uma forma bem simples o que é cada uma delas, ok? Então, basicamente, vamos começar pelas mais utilizadas, né? Que seria VCC e, por exemplo, VDD. Essas duas indicam, na maior parte das vezes, uma alimentação positiva, tanto VCC quanto VDD. A origem delas partiu dos circuitos lógicos, da alimentação de circuitos lógicos, onde VCC era tipicamente a sigla que nós utilizávamos para designar a alimentação de mais 5 volts em circuitos TTL. Hoje, você encontra VCC em vários outros tipos de circuitos, não necessariamente 5 volts e não necessariamente um circuito TTL. E VDD, você também encontrava em circuitos de lógica digital, normalmente na tecnologia CMOS e era a alimentação do CMOS, que aqui poderia ser um valor aqui variável, aqui de 3 volts, por exemplo, até 12 volts em média, tá? Pode ser até diferente dependendo do circuito. Então, a gente achava VCC e VDD para essas aplicações e a origem é essa, como eu comentei, a origem é dos circuitos digitais, circuitos lógicos, embora a gente utilize para circuitos analógicos também. A outra polaridade relativa a VCC e VDD é exatamente VEE e VSS. Essas duas representam a alimentação negativa ou o GND, dependendo, obviamente, do circuito. A mesma coisa, esse aqui é o par complementar aqui do VCC e esse aqui o VSS do VDD. Então, quando você tem um circuito VDD, já sabe que ali é o positivo. VSS, o negativo, se tiver uma alimentação simétrica ou o GND, o terra, no caso da alimentação da fonte ou da bateria. Mesma coisa, VCC é o positivo e VEE é o negativo. Eu vou mostrar a origem desses nomes aqui, porque esse VCC tem algumas histórias em relação a isso. O C aqui é de collector, de coletor. O segundo C, o primeiro C, poderia ser common collector, geralmente é uma configuração de coletor comum. Mas, no histórico, a informação de que a dupla letra aqui, ela não se aplica em todas as situações. Então, VDD seria dreno, o dreno do MOSFET. Então, V, dreno, dreno. Não é uma tensão de dreno para dreno. Ele só está reforçando aqui com duas letras para diferenciar a designação que nós temos, por exemplo, em outras tensões que nós medimos com diferença de potencial dentro do circuito. Por exemplo, no MOSFET, a gente tem o VGS. VGS é a tensão de gate para source. Então, são duas letras sempre. Então, ao invés de ter uma letra só VC, VD, eles duplicaram por conta disso. Isso padronizaram duas letras. Na alimentação direta, repete, C, C, D, D, E, S, S. Quando é de um ponto para outro, por exemplo, VGS, VDS, VCE, no caso, uma tensão de coletor para emissor, VBE, uma tensão de base para emissor, você utiliza também o mesmo padrão de duas letras. Ok? Vamos lá. Vou mostrar aqui um desenho para vocês verem a origem dessas siglas. Então, aqui, espero que dê para ver bem aí, nós temos aqui o seguinte, VCC e VEE em cima de um transistor NPN, NPN, tipicamente utilizado em circuitos lógicos. Então, você tem VCC, a tensão positiva que entra no coletor de um transistor NPN. Ok? E VEE é o terra. É a parte negativa ou terra que liga no emissor, por isso a letra E. Mesma coisa aqui, aqui nós temos um MOSFET. Então, você tem VDD, a tensão que vai ao dreno, e VSS como negativo, a que vai no source, na fonte. Ok? Essas são as origens das letras VCC e VDD. Agora, não necessariamente você está alimentando diretamente um transistor. A origem desses nomes vem dos transistores, que são tipicamente utilizados nos circuitos. Mas você pode estar alimentando um circuito integrado e vai continuar usando VCC, VEE, VDD e VSS. Lembrando que VEE e VSS são menos utilizados. Geralmente, coloca-se GND, indicando que ali é o terra, não é o positivo do circuito. Ok? E você tem, por exemplo, circuitos muito interessantes, como o circuito integrado, como esse aqui, por exemplo. Em que você tem, dentro do circuito integrado, alimentações como o VCC, e você tem também VDD e VSS. Não é curioso? O que acontece? Esse tipo de circuito, o VCC, geralmente é uma tensão mais elevada. Geralmente é a tensão TTL de 5 volts, que vem entrar aqui. O VDD, para determinados circuitos, inclusive os mais atuais, já corresponde a uma tensão da lógica mais utilizada hoje em dia, com tensões de 3.3 volts e até menos. Então, geralmente, aqui a alimentação seria 3.3 volts. O VSS seria o negativo, aqui no pino 13, e o VCC, um mais 5 volts. Muitas vezes o circuito utiliza as duas tensões aqui dentro. Ou, às vezes, ele tem só VCC e, internamente, ele tem um conversor, um regulador, que ele mesmo gera tensão de 3.3 volts interna. Quando não tem isso, ele exige tensões diferentes no mesmo CI. É um exemplo clássico de utilizar, às vezes, mais de um símbolo no mesmo circuito. Ok? Vamos ver outras simbologias que também são muito utilizadas. Bom, em circuitos mais antigos, a gente já viu, muitas vezes, mais B. Alguém lembra de ter visto mais B? Existe também o mais A. Esses são circuitos bem mais antigos e designavam também alimentação positiva. E, geralmente, tinha A e B, porque poderiam ser circuitos alimentados com baterias. Você tinha duas baterias ou duas fontes de alimentação para esse determinado circuito. Os circuitos valvulados usavam o mais A, que era uma fonte que alimentava os filamentos das válvulas. E o mais B era a alimentação da alta tensão das válvulas também, alimentação de placa. Então, geralmente, usavam a mais B. E aí, eram duas baterias ou duas fontes distintas, cada uma alimentando. E no circuito, você via mais A e mais B. Só do ponto de vista histórico aqui, para a gente lembrar também de outros termos. Além disso, os terras, geralmente, a gente encontra terra, o mais comum é o GND. Mas você tem terras específicos também. Você pode ter, por exemplo, um símbolo PG. O PG, ele vem de Power Ground. Power Ground. Ground é terra, né? Vem do GND lá. Ok? O Power Ground. Vamos botar pra cá. Ele seria muito utilizado em circuitos de alta corrente e amplificadores também. Usa-se esse símbolo PG. Pode ser até um terra separado de outros terras. Um terra de alta potência, digamos assim. Além disso, em alguns circuitos, você tem AG, que seria Analog Ground, que é um terra analógico. Para sinais analógicos, ele é distinto dos outros terras. Ou DG, que é o Digital Ground. Seria o terra para sinais digitais. Também conhecido como Logic Ground, que é o terra lógico. Essas distinções você vai encontrar conforme o projetista colocar. São padrões que existem e você pode achar um DG, um AG no circuito e não lembrar que aquilo ali é um ponto de terra dos sinais analógicos. Ou um ponto de terra dos sinais digitais. E em fontes, por exemplo, que você tem algum tipo de isolamento, normalmente as fontes chaveadas, você tem uma área isolada da outra, a área de entrada do primário e a área do secundário. Elas ficam isoladas por transformadores, galvanicamente isoladas por transformadores e também por optoacopladores. Você tem o famoso HG, que é o Hot Ground, e o CG, que é o Cold Ground, que é o terra quente e o terra frio. Esses terras são diferentes, eles são isolados. O terra quente está na área do primário, com tensões mais elevadas. E o terra frio, o CG, está na área no secundário, com área de tensões mais baixas. Isso está, eu estou falando de uma forma genérica, ok, pessoal? Pode haver, em algumas situações, diferenças aqui, conforme a convenção. Mas o mais comum são esses termos que eu estou colocando aqui, essas formas de indicar os tipos de terra e os tipos de alimentação que nós temos. Além desses casos, nós temos também alguns extras, que eu vou colocar aqui. Outros menos comuns, mas também utilizados, são VBB, VBAT, VREG e VSSA. Alguns aqui a gente consegue até determinar o que seria, né? O VBB, normalmente, é utilizado em circuitos de polarização ou amplificação. Ele tem a tensão de alimentação de um determinado estágio. Então, o VBB seria isso, uma alimentação positiva de um determinado estágio dentro do circuito. VBAT, geralmente, se refere a uma alimentação de uma bateria, tá? Então, geralmente, a alimentação positiva da bateria. VREG seria a saída de um regulador de tensão, a tensão de saída de um regulador, uma tensão já regulada, normalmente aqui é a positiva. E VSSA, VSS é a mesma coisa, né? Aquela tensão de source, portanto, é uma tensão negativa, porém referente a sinais analógicos, não necessariamente um circuito digital. Então, VSSA seria a tensão negativa referente a circuitos analógicos. Essas menos comuns aqui, mas também podem confundir, porque é VCC, VBB, VDD, tem uma variedade tão grande aqui. Mas, lembrando bem que as mais comuns são essas primeiras que eu comentei, né? VCC, VDD, VSS, mais B, muito menos usado hoje em dia, né? Embora o mais B, às vezes, você vê um circuito antigo, não necessariamente a válvula, mas tem um mais B lá, grandão. Que é, na verdade, a entrada positiva da alimentação da fonte, tá? Menos usado hoje em dia. E os terras, aqueles terras diferenciados que eu comentei, né? Terra do lado quente, lado frio, ou o terra geral, terra de potência, terra analógica, terra lógico digital. Ok, pessoal? Espero que isso aí tenha facilitado aí a vida de vocês, no caso de analisar circuitos de diversas origens, né? Porque a gente acaba recebendo circuitos aí de projetistas do mundo inteiro. E a prática comum é utilizar esses símbolos aqui, mas hoje em dia é muito comum ver principalmente esses primeiros aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.